Residencial Boa Esperança em Senador Canedo, um bairro novo de aproximadamente 5 anos. As pessoas ainda estão construindo as casas por aqui, mas o bairro já é asfaltado. A gente pode ver que a rua é toda asfaltada, tem meio fio, tudo certinho. Só que como todo bairro novo também enfrenta problemas. Desta vez, o problema é que o asfalto que foi colocado aqui é tão bom, que olha só o que aconteceu, só vira chuvas e levou todo o asfalto embora. É assustador, mas isso daqui onde eu estou passando agora já foi asfaltado. Por exemplo, se eu consigo passar para o lado de cá é porque um dos moradores aqui do bairro pagou para colocar terra aqui no chão e ter a possibilidade de atravessar para o outro lado. Do mesmo jeito, desse outro lado aqui, foi o morador também que pagou para colocar essa terra e ter a possibilidade de carros, motos e até mesmo o pedestre passar por aqui. Porque a realidade é totalmente diferente. Depois das chuvas, todo o asfalto foi embora e formou-se aqui no canto, olha só, algumas valas. Do lado de cá, fica ainda mais impressionante de ver essa cena porque para quem mora nessa rua não tem a possibilidade sequer de colocar o carro na garagem. Até para a gente andar aqui é difícil. Olha como está a situação da rua, entre a rua e o meio fio aqui. É até perigoso. Se uma pessoa é cadeirante, não consegue entrar em casa ou se entra não sai. Carro também não passa por aqui, imagina. Quem é o dono dessa casa aqui não pode nem sequer ter carro ou moto porque para dentro da garagem ele não consegue colocar o carro. E esta é uma situação velha aqui no bairro. Conta para a gente, já reclamaram, já foram atrás? Já, já fomos várias vezes atrás, mas eles falam que vai resolver, mas só fica na palavra. Não veio ainda aqui para dar sequer uma explicação para nós. Isso aqui era uma rua asfaltada, é impressionante, né? A gente vê aqui que é só terra, só terrão. Mas tinha asfalto aqui? Tinha, tinha. Isso aqui era tudo asfaltado. Como vocês estão vendo nas outras ruas, tudo asfaltado aqui também era, mas só vem a chuva e leva tudo de volta. Aí vira só buraco. E aqui já há dois anos seguidos. Eles vêm, passam a capinha de asfalto, a primeira chuva que vem leva tudo embora. O que vocês estão fazendo? Vocês estão tendo que se ajudar aqui no bairro? Isso, muitas vezes a gente tem que se ajudar, né? Principalmente, eles têm tudo, têm muitos problemas aqui. Eu não sei, não sei até por que razão não está se fazendo pelo menos um paliativo, já que eles não têm possibilidades de se fazer uma obra para resolver o problema, que seja um paliativo. Para a gente pensar nas crianças, pensar nos idosos, nós temos umas valas aí, até lá embaixo está uma vala pior ainda, mais fundo. Se por um acaso tiver chovendo e caiu uma criança, vai morrer afogado, vai ficar preso e tal. Está horrível, infelizmente é coisa que está crítica mesmo. Em algumas partes da rua, a vala é tão funda, que a gente pode mostrar aqui a altura que bate. Se é uma criança que está por aqui, o acidente é certo, pode acontecer sim uma tragédia. E a gente percebe também vários lixos, olha, que são trazidos pela chuva lá de cima. A chuva traz a correnteza, né, a chuva desce, a correnteza vem junto e trazendo lixaiada para tudo quanto é lá. Tem até um escapamento de uma moto aqui dentro. E tudo isso é um perigo eminente para a criançada que fica brincando na rua. A senhora que é mãe, avó, fica preocupada. Sim, porque aqui é um perigo constante, água em poço aqui, é perigoso as crianças pegarem dengue, né, então está muito complicado também aqui para a gente. A gente queria ver o que o prefeito faz para nós, né, porque está muito difícil quando a chuva vem, não tem como passar carro, não tem como passar gente. E até quem anda de caminhonete tem dificuldade de passar pelo lugar. Daqui até lá embaixo, só buraco, nada presta aqui, só buraco mesmo. Mas essa é a única rua que está assim? É nada, todas elas, quase todas elas estão assim. A erosão está aumentando a cada dia. O meio fio da rua ameaça cair. E os moradores alertam. Se demorar a arrumar, o estrago vai ser ainda maior. Se deixar a chuva levando a sujeira para dentro, está entupindo as galerias, o custo para a prefeitura vai ser muito maior.